Oi gente, e a repórter da Globo detona o look de Débora Seco e gera polêmica. Podem me massacrar. A repórter da Globo Flávia Januzzi fez uma publicação corajosa nas redes sociais em que detona o visual escolhido pela atriz Débora Seco para comentar a Copa em um programa do Sport TV. Nesta segunda-feira, ela mostrou o look da Global e marcou o ator Eric Johnson. Pra quê? Eri, ajuda aqui, disse ela ironizando o visual escolhido pela atriz. Nos comentários, ela não economizou e seguiu criticando a colega de emissora. Aí, bora cortar a blusinha pra distrair a galera, né? Só Jesus, disse ela em um dos comentários. Sensualização pra comentar futebol não impondera a mulher nenhuma. Podem me massacrar aqui. Achei o ó, completou ela. Eita! Muito obrigado pelo carinho de vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!